Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, eu sou o Renato Tchalian, eu sou a Silvana Tchalian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Todo mundo bem? Esperamos com certeza como sempre que sim, né? Pois bem, do que a gente vai falar hoje, meus irmãos? É de um assunto que a gente já conversou com outras pessoas, já vimos diversas vezes acontecer e a gente vai falar um pouquinho, que é o que? Incorporar na gravidez. Como é que você, meu irmão, e você, minha irmã, entende esse processo? Pode, não pode, deve, não deve? O que você acha? Você tem uma opinião formada sobre isso? Se não tem ou quer saber a nossa, fica até o final que você vai descobrir. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu já faço aquele convite mais do que especial. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve, está fácil, clica no se inscrever, clica no se inscrever aqui do lado, e clica, tem um sininho do lado do se inscrever. Clica nele também, que aí você vai ser notificado cada vez que a gente subir um vídeo, e aí você já fica com o conteúdo em primeira mão. Chegou, você já é o primeiro a assistir, você já é o primeiro de dois a comentar, e assim por diante. Enfim, feito o convite. Incorporação na gravidez, como é que a gente entende isso? Como é que funciona esse mecanismo? Como é que a gente entende? Veja, o processo de gravidez, nós temos o que a gente acredita, que aquele espírito começa a acompanhar aquele casal, sabendo já que vai ser pai e mãe e tal, até que acontece o processo e ele passa a ser gerado, tem a ligação com a mãe quando existe a fecundação. E, automaticamente, aquele espírito que vai reencarnar, ele já tem também uma gama de entidades que vão acompanhá-lo durante toda a vida terrena dele. soma-se isso, a mãe também que tem as suas entidades, a mãe que é médium, que é dessa mãe que a gente está falando. A gente já viu muita casa que, por vezes, não deixa, engravidou, não, então já fica ali quietinho, não trabalha, ajuda em outras coisas, a gente respeita isso. Mas, no meu fundamento, onde eu aprendi até onde eu estudei, incorporar na gravidez é maravilhoso e só vai fazer bem tanto para a mãe quanto para a criança. Lógico e claro, tem aquela, aquelas duas palavrinhas que são chave dentro da Umbanda, que é bom senso, a mãe não vai estar lá com uma gravidez de risco, alguma coisa, incorporando, trabalhando, não vai estar lá no nono mês de gravidez e estar lá trabalhando. Agora, enquanto a mãe tiver liberdade de movimento, até poderia, tem mãe que fica, que trabalha até o último, trabalha tanto, trabalha de... Materialmente quanto espiritualmente. até o último dia, até a véspera da gravidez, que não foi o meu caso. Eu, para mim, eu não consegui, né? Eu tive alguns probleminhas. Eu vou pedir para a Su já contar como é que foi essa experiência espiritual dela. Mas, só para vocês entenderem, eu, Renato, defendo e incentivo a incorporação de mulheres grávidas. Claro, sempre dentro do bom senso, mas, está se sentindo bem, está forte, a véspera, incorpora, trabalha. As tuas entidades vão abençoar também o nenê, assim como as entidades do nenê vão abençoar você. É uma troca de energia maravilhosa. Então, na minha concepção, dentro daquilo que eu aprendi, incorporar na gravidez é riquíssimo de experiência, de sensações, de sentimentos, né? Mas, eu tenho um caso aqui que pode falar com muito mais propriedade que eu, que é a senhora, minha esposa, que é médium de Umbanda, como eu suponho que vocês já saibam, e, é a mãe do pequeno João Pedro, que está dormindo neste momento. Su, como é que foi esse processo para você? Então, assim, eu, como a gente também fala, eu sou médium recente, né? Eu, eu estava ainda em desenvolvimento, antes de eu engravidar do João Pedro, e, enfim, aí eu recebia o meu, o meu caboclo, normalmente, né? e, daí eu comecei a receber uma outra, uma outra entidade, uma cabocla, que ela vinha, ainda tem esse detalhe, é verdade. Que ela vinha toda, toda vez, todas as sessões, ela vinha, dava a benção dela e ir embora. E, e nunca desconfiei, né? Enfim, ah, recebo dois, ok, e depois de um tempo eu fiquei grávida e ela começou a vir com mais frequência. Tinha a sessão que ela ficava, do começo ao fim. E, às vezes, o meu caboclo, com quem eu, eu tenho mais... Trabalha mais comumente? Ele nem vinha. Ou, então, às vezes, ele vinha rapidinho, né? Embora ela, e aí, ela vinha. Enfim, e, depois que eu ganhei o João Pedro, aí, lógico, fiquei um período sem, sem poder incorporar, claro. Enfim, aí, quando eu comecei a retomar, ela não veio mais. Então, agora, assim, eu não sei se ela não vem, se ela veio só por conta da gravidez, que era uma caboclo de Oxum. É, então, se ela veio só pra cuidar da gravidez, pra que desse tudo certo, ou, ou não, né? Não sei. A minha gravidez, ela foi muito tranquila, eu não tive complicação nenhuma. É, assim, eu tive, pelo contrário, muita ajuda espiritual, né? Como vocês, como eu tô falando aqui, desde o começo. Eu, eu senti que foi uma gravidez muito abençoada, muito protegida. E, só no finalzinho que eu tive, assim, questão de gravidez mesmo, eu tive, eu ficava muito inchada. Então, pra mim, era difícil andar, porque o meu pé parecia um elefante, era uma coisa, assim, absurda. então, doía. Pra eu andar, tanto é que eu tive que parar de trabalhar, materialmente, duas semanas antes de eu ganhar o nenê. Mas, assim, vocês percebem, quando a gente fala da parte espiritual numa gravidez, existe todo o amparo da espiritualidade, eles estão vendo, eles sabem. Então, assim, nenhuma entidade, ah, mas o meu caboclo, quando chega, pula, dá uma cambalhota, um triplo mortal carpado pra trás, e se não for assim, ele não chega, para, meu irmão, para, minha irmã. O caboclo sabe que você tá grávida, ele vai fazer isso com você, é claro que ele não vai fazer isso, ele vai chegar de uma forma sutil, e trabalhar igualzinho, como se ele tivesse chegando nesse triplo mortal pra trás. É, tanto é que, mais pro final da gravidez, eu percebia que essa caboclo, assim, ela chegava mais sutil, ela não rodava tanto, ela não ficava muito agachada, e assim, também falam, falam não, né, também acontece, na gravidez, a mulher fica mais aberta, mais suscetível, isso todo médium, ainda mais uma médium grávida, então, assim, é onde eu tinha que dobrar mais a minha atenção quanto a isso, né, e sempre tem uma conexão, eu sempre ficava impresso também, a maioria das vezes, quando eu lembrava, eu já fazia uma oração, pedindo pro meu neném, veja, o que que a gente fala aqui, né, a Cibana tocou num ponto importante, também, muita gente fala, não, mas você tá grávida, lembra disso, mas você vai pro terreiro, lembro, lembra disso, mas você vai pro terreiro, a própria assistência falava pra mim, mas você não pode incorporar, não incorpora mais, você não pode estar lá dentro, fica aqui fora, é, por quê? Por quê? Meus irmãos, ela tem todo o resguardo das entidades dela, tem todo o amparo espiritual da casa que ela frequenta, é, achavam que ia passar alguma coisa pro meu neném, sabe, assim, então, ó, eu vou falar pra vocês, tá, o que que eu acredito, lembrando, se o teu dirigente, a gente fala outra coisa, é ele, ela, que está correto, não sou eu, vou te passar o que que eu acredito, como eu trabalho, como eu pratico, e como praticarei, minha vida inteira, a não ser que a espiritualidade me mostre outra coisa pra frente, você está grávida, vá para o terreiro, não se preocupe, lá você só terá amparo e resguardo das entidades de luz, nada de ruim vai chegar perto de você, porque além da tua proteção, estar maior, das tuas próprias entidades, ainda tem as entidades do bebê, te protegendo, te resguardando, então, não se preocupe, vá para o terreiro, tome um passe, se tiver em condições, incorpore, trabalhe com as tuas entidades, tenha certeza, que você terá, todo amparo necessário, com a Silvana, olha só, a vida inteira, ela trabalhou com uma entidade, aí de repente, chegou ali, começou a vir uma outra entidade, que só veio pra dar, aquele axé, naquele momento, naquela situação, ela veio antes de eu engravidar, então, ela já estava me preparando, e eu nem sabia, eu já queria, foi uma gravidez planejada, a gente queria engravidar, mas eu nunca imaginei, que aquela entidade, fosse vir para isso mesmo, para me ajudar, para me abençoar, nunca pensei, dessa forma, então, é assim, como é que nós entendemos isso? nós não só entendemos de forma positiva, como incentivamos, que a mulher grávida vá para o terreiro, tanto para tomar um passe, quanto para se consultar, quanto para participar de eventos, se tiver, vá para o terreiro, tome um passe, você imagina, você, a vida inteira, você tem um carinho, um amor por um caboclo, um preto velho, mas aí você não vai, porque você está grávida, poxa, entende, não tem sentido, ah não, mas então, sessão de Exu não precisa, por que não? por que não? Silvana, você se absteve de alguma sessão de Exu? Não, nenhuma, em todas, gente, então assim, tudo é, o terreiro é um local sagrado, é um ambiente sagrado, é um momento de conexão com o divino, nada de ruim entra, em um terreiro, um espírito obsessor, um trevoso, um quiumba, o que quer que seja, vai entrar, esse é um bom tema para a gente falar também, vai entrar, se ele não encontrar em você lá dentro, um espaço para que ele possa trabalhar, se você tiver de fato, com seus pensamentos elevados, pensando coisa boa, ninguém vai chegar perto de você, meu irmão, minha irmã, a não ser o teu caboclo, o teu preto velho, que tem muita luz, o teu Exu, que tem luz, agora, não, você faz questão de brigar, discutir, bater boca, não sei o que, e xinga, e está grávida, vai para o terreiro, pode encostar alguma coisa de ruim, embora você tenha mais proteção, mas a culpa não é do terreiro, a culpa é tua, olha tudo o que você faz, aí cabe uma reflexão para você, será que esse teu nervosismo, faz bem para o nenê? É, porque daí entra outra questão, independente de ser, no terreiro, a grávida, ela tem que ser policial, mesmo porque tudo que ela sente, não é decente, ela não pode ficar nervosa, mas, enfim, a gente acabou abrangendo muita coisa, o nosso assunto é, incorporar na gravidez, não só pode como deve, dentro do nosso entendimento, não só pode como deve, lembrando, como o Renato já disse no começo, tem as suas entidades, a entidade da mãe, que protege, e tem a entidade, as entidades, do bebê, que vão acompanhar o bebê nessa vida, então, olha a gama de proteção, que a mulher tem, né? Então, é assim, meus irmãos, se alguém por acaso, te perguntar, ou te sugerir isso, ah não, então não vai, tá, então também não vai para a igreja, não vai para a missa, não vai para um culto evangélico, é exatamente a mesma coisa, é igualzinho, é igualzinho, tá? Não se esqueçam que, vocês estão em um terreiro, um templo de Umbanda, é um local de conexão com Deus, com o divino, é o local onde você, se sentiu bem, e onde você, se religou a Deus, ok? Então, se você não permitir, nada de ruim, vai chegar até você, mas isso é em qualquer religião, você pode ir nesses lugares aí, que, baixa aí, uns negócios estranhos lá, que aí eles afastam, e faz uns exorcismos ao vivo lá, e acontece, vai lá, e dá campo para você ver, se não chega alguma coisa, algum zirigitum louco aí para você, tá? Mas enfim, meus irmãos, é isso, o resumo é esse, nós incentivamos, a mulher grávida, dentro de um bom senso, e de responsabilidade, que sim, ela trabalhe, pode incorporar, pode manifestar, na hora que você já tiver, não se sentir bem para isso, ok, mas vai, toma o teu passe, receba aquela vibração, se permita isso, e vida que segue. É, eu incorporei até o oitavo mês, quando eu entrei no nono, aí já não, não dava mais, aí eu já não conseguia mais, mas era eu mesma, porque, por conta do inchaço, que eu falei, e tal, e estava muito calor, eu engravidei, o finalzinho da gestação, foi no final do verão, eu peguei o verão inteirinho, foi bem complicado, por conta disso. Mas irmãos, e você, como é que você enxerga isso? Como é que vocês enxergam isso? Avisa para a gente, conta para a gente, como é que funciona isso para vocês, vamos trocar a experiência, vamos trocar essa ideia, para que a gente possa se entender, da melhor forma possível. Recadinhos de sempre, na descrição do vídeo, vai ter link para um monte de lugar, Instagram, Facebook, nosso e-mail, o terreiro que a gente frequenta, a plataforma do PSU EAD, vai estar tudo lá. Sua algum recado final? Não, gente, é isso, curtem a gravidez, e não se prevem de nada não, assim, espiritualmente falando. Mas irmãos, fiquem com Deus, meu axé, meu saravá, um grande, 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 grande abraço a todos vocês.